Oi gente, tudo bom? Quanto tempo, né? Puxa vida, já tava com muita saudade e eu prometi que eu ia voltar essa semana com as nossas aulinhas do Cada Um do Seu Canto. Por pouco eu não consigo voltar, porque foi quebrando tudo aqui em casa, gente do céu. Primeiro foi o computador que deu um pau, aí aqui ó, um HD, foi pro espaço com milhões de arquivos, aí quando eu achei que tava tudo certo, tudo resolvido, agora foi o monitor, que ficou ruim, que na verdade eu tô achando que é a placa de vídeo, enfim, não dá pra ficar me lamentando, né gente? Urucubacas à parte, tudo parou, mas eu não consigo parar. E enquanto tiver energia elétrica nesse mundo, eu vou estar aqui postando vídeo pra vocês, pra nós, pra que a gente possa sempre cantar e trazer mais alegria pra nossa casa, pra nossa igreja, pra nossa festa, pra nossa família, enfim, parar de cantar de jeito nenhum. Então vamos lá? Vamos retomar nossas aulinhas? Então, na verdade eu tava com muito ansiosa pra voltar e eu tô gravando esse vídeo assim, direto, sem as coisas bonitinhas que eu costumo fazer, sem minhas vinhetinhas, porque vou ter que esperar o computador ficar bom, mas eu acho que isso não vai acontecer até segunda-feira. Então, vamos assim mesmo, porque eu queria falar de um assunto, gente, muito importante, que foi um problema que eu tive recentemente e que muita gente tem, muita gente fica sem saber o que fazer, que é a rouquidão. Pois é, todo mundo fica rouco, né, gente? E eu, recentemente fiquei bastante rouca, a voz demorou um pouco pra voltar, então eu mesma fui procurar informações mais específicas sobre isso, porque todo mundo tem uma receitinha pra voz voltar, né? Mas a verdade é que não existe mágica. Então, hoje a gente vai falar sobre rouquidão nessa nossa retomada do cada um no seu canto. sejam muito bem-vindos. Faz de conta que tem a vinheta! Então, gente, olha só, a primeira coisa que você precisa saber quando você fica rouco é o seguinte, por que que eu estou rouco? Isso é fácil descobrir. Bom, você pode ter ficado rouco por causa de um evento, né, de, enfim, que você teve que falar muito, que você cantou muito, que você deu uma biritadinha e aí conversou e gritou, ficou rouco. Esse foi mais ou menos o meu caso, pra falar a verdade. Ou, às vezes, uma viagem, viagem longa de avião, mudança de clima, essas coisas afetam a voz e deixam a voz com aquela sensação de cansaço. Ou, a sua rouquidão também pode ter sido causada por uma gripe, uma faringite, né? Quando a gente fica nesses estados, a gente acaba forçando muito aqui e aí você tem toda uma secreção, a prega vocal vai ficando cansada de trabalhar e faz um esforço muito maior, né? Pode ser esse o seu caso também. Enfim, você tem que estar muito atento a isso, pra entender o que causou a sua rouquidão e não ficar apavorado, porque, enfim, a voz vai voltar. Agora, como que eu faço pra minha voz voltar? Gente, a melhor maneira de você recuperar a sua voz é o repouso, viu? Tem muita gente que já fala, ah, mas eu quero fazer um exercício, eu quero fazer uma técnica, eu quero fazer... Se você, na verdade, nesse momento que você tá bem rouco, se você estressar mais ainda as suas cordas vocais, pode ser que você demore mais pra ter voz. Então, segura a onda e tenta ficar o máximo possível em silêncio. É claro que a gente dentro de casa, no dia a dia, imagina eu em silêncio dentro de casa, nunca, né? Mas se você conseguir fazer alguns períodos no seu dia, quietinho, e também conseguir dormir aquelas famosas oito horas que existem só na mitologia grega, mas enfim, se você conseguir dormir essas oito horas, me empresta algumas, que também ajuda bastante a recuperar a sua voz. Outra coisa, beber água o dia inteiro, não precisa tomar 20 litros de água, vai tomando golinho, deixa uma garrafinha do seu lado, onde você estiver, e ó, golinho de água, golinho de água o dia inteiro. Também é bem legal você comer maçã, que é uma fruta destringente, vai ajudar a dar aquela limpadinha, enfim, tudo isso são auxílios que você vai dar pro seu organismo se recuperar, mas você tem que ter paciência pra esperar o ritmo dele, tá? Tem outra dica também que eu recebi na semana passada da nossa preparadora vocal, Vivi Keller, que tá nos ajudando demais pra final do KWC no mês que vem, né? Daqui a duas semanas. Quem ainda não sabe, procure aí na minha página do Facebook e você vai entender o que que é isso, gente. Loucura total. Enfim, Vivi Keller maravilhosa, me deu uma dica que foi muito legal. Na hora que você for dormir, antes de dormir, pega uma colherinha dessas de café pequenininha e coloca azeite extra virgem. E aí você vai tomar uma colherinha de azeite extra virgem antes de dormir. Dá uma lubrificada, o gosto é esquisito, ninguém quer tomar azeite essa hora de noite, enfim. Mas pra mim foi ótimo, acordei de manhã me sentindo bem legal, assim. Então, valeu a dica, Vivi? Enfim, e depois quando você sentir que a sua voz começou a voltar, aí você pode começar a fazer os exercícios de vibração, tá? Que são... Vibração lingual, que você pode fazer sem som, ou com som, sem forçar, sem querer cantar, tá bom? E tem também a vibração labial, que é o... Você pode fazer sem som também. Tudo isso vai massageando essa região aqui e mais uma força do seu corpo se recuperar da sua rouquidão. O que eu disse, essa coisa da importância de você entender a origem da sua rouquidão, tem mais uma coisa que é o seguinte. Você tem que prestar atenção se você tá tendo rouquidão quando você canta ou simplesmente no seu dia a dia, no seu falar. Eu tô dizendo isso, gente, porque é um exemplo meu também. O que que acontece? Teve um período na minha vida que eu comecei a ficar muito rouca, frequentemente. Eu acho que eu já contei isso numa das aulas até. E quando eu fui consultar uma fonoaudióloga, ela fez os exames e conversou comigo e a gente chegou à conclusão de que o meu problema era no falar. Que na hora de cantar eu tava fazendo tudo direitinho, mas na hora de falar eu tava atropelando muito, eu tava falando muito alto, né? Vários maus hábitos que eu tinha no falar que estavam me deixando rouca. Então, é sempre bom você estar atento a isso, pra você descobrir o que que tá causando a sua rouquidão. E, pra finalizar esse vídeo, duas coisas bem legais. A primeira é a seguinte. Preciso cantar hoje. Minha voz tá mais ou menos e eu preciso cantar hoje. Me diga aí uma fórmula mágica, maravilhosa, um gengibre do céu, alguma coisa incrível que eu possa fazer. Olha, tem uma coisa que eu fiz algumas vezes em shows, quando eu precisava ter a voz pra aquele dia. E dava super certo. Que é você fazer um gargarejo. Ai meu Deus, não vai ter edição. Depois eu vou fazer um making of. Gargarejo com bicarbonato de sódio. Você vai diluir o bicarbonato em água, igual você faz pra tomar quando o seu estômago não tá legal. Você faz isso e gargareja com o bicarbonato um pouco antes de você cantar. Isso dá uma melhorada na voz, mas tem aquele efeito depois, que é a mesma coisa que acontece às vezes quando você toma o álcool, que eu também já falei numa dicasinha aí pra trás, você pode olhar, que é o seguinte. No dia seguinte, a sua voz pode tá pior do que antes. Mas, pelo menos, naquela emergência ali, você consegue cantar e consegue dar uma melhorada na sua voz. Essas receitinhas milagrosas, gente, não é bom fazer sempre. É de vez em quando, por uma emergência mesmo. E a última das últimas coisas é a seguinte. Fique atento ao tempo que demora pro seu corpo se recuperar, tá? Ficar rouco três dias, quatro dias, é normal, tá bem? Se a sua rouquidão chegar a dez dias, a duas semanas, aí é hora de você realmente procurar um profissional, procurar um médico ou procurar um fonoaudiólogo pra entender por que que o seu corpo não tá conseguindo se recuperar desse estado de rouquidão. Beleza? Não dá bobeira, o corpo da gente tem um ritmo, mas se tiver demorando demais, pode ser que tenha alguma coisinha que você precise dar uma olhada, precise fazer um tratamento mais específico pras suas pregas vocais. Tá joia? Por hoje é isso. Tô muito feliz de ter retornado, mesmo com esse vídeo capenga. Em breve estarei de volta, porque meu filhinho vai estar trabalhando de novo aqui, criancinha de mamãe, e eu vou conseguir editar os vídeos e colocar todas as blim-blim-blims e blum-blum-blões que eu adoro, mas o importante é a gente estar junto toda semana, trocando ideias e cantando sempre. Um beijo grande pra vocês, a gente se vê na próxima segunda. Tchau, tchau! Como desliga? Ah!